Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Espero que o material que eu tenha deixado aqui já tenha te ajudado de alguma maneira a alcançar algum nível diferente de consistência, de resultado. Vou deixar na descrição do vídeo os canais para você falar comigo se precisar. Chat do Facebook. Site para você se inscrever no newsletter, receber todos os materiais novos direto no seu e-mail. E comenta o vídeo, clica em curtir se você gostou, não curtir se não gostou. E pode mandar sua pergunta, pode me procurar. E eu procuro te ajudar imediatamente da maneira que eu puder, da maneira que eu conseguir. Se você já segue o canal, muito obrigado. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que o conteúdo te ajude a dar um passo mais importante aí. De novo eu estou aqui mostrando a tela do meu computador. E agora eu quero te mostrar como é que a análise prévia gera resultado prático. Primeiro, ontem dia 12 de julho, domingo. Estou gravando esse vídeo nessa segunda-feira, dia 13. Ontem teve alguns jogos e eu quero comentar esses jogos para você, que às vezes não entende por que você perde dinheiro. Eu vou te mostrar por que você perde dinheiro. Coisa que por aí, algumas pessoas dizem que alguns padrões sempre trazem para você bons resultados. E não é isso que acontece. Porque existem padrões que se você visse isso previamente, antes de colocar o seu dinheiro no mercado, você perderia menos dinheiro no longo prazo. E perdendo menos dinheiro no longo prazo, você tem dois benefícios. Primeiro, a sua banca termina o mês com mais dinheiro. E segundo, o seu emocional sofre menos a cada prejuízo. Coisa que você poderia estar blindado hoje e às vezes não está por não conhecer esses padrões prévios. É por isso que a análise prévia, ela ajuda, ela te dá um patamar elevado, mental, sobre as suas entradas. Então, o primeiro jogo que eu queria te mostrar aqui de ontem, dia 12, é esse aqui. Copenhague e Brondby, no campeonato dinamarquês. Olha o que aconteceu aqui. Estou aqui de novo no site do Sofascore, tem aqui a barra de pressão dos times. A verde do Copenhague, a azul do Brondby. E estatísticas. Vamos lá. Posse de bola, 50% para cada lado. 15 finalizações do Brondby, 9% do Copenhague. Finalizações no gol, 4x2. Escanteios, 4x3. Provavelmente, uma movimentação over. Se você estivesse assistindo esse jogo aqui, possivelmente, com tanto chute a gol, você colocaria o seu dinheiro no over ou na back em algum dos times e ele acaba 0x0. Cagliari e Letty. Outro jogo de ontem, dia 12. Aconteceu às 14h30 de Brasília. Barra em verde do Cagliari, barra em azul do Letty. Estatística. 21 finalizações a 19. Meu Deus, quanto chute a gol. Finalizações no gol, 8 de um lado, 5 do outro. Finalizações para fora, 9x6. Escanteios, 6x7. Possivelmente, se você viu esse jogo, poderia ter feito uma entrada em over. Poderia ter feito entrada em back alguém aqui. E ele acaba 0x0. Outro jogo, Nordland e Alborg. Barra azul do Alborg, verde do Nordland. Estatísticas. Finalizações 12x11. No gol, 8x6. Para fora, 2x4. Escanteio, 5x4. Potencialmente, um jogo over. Você faz entrada baseada no inlive e ele acaba 0x0. Sagantoso e Sanfreti Hiroshima. Campeonato japonês. Aconteceu 6 horas da manhã de ontem. Aí, vamos lá. Estatísticas. Finalizações, 12x5. No gol, 2x1. Finalizações para fora, 7x2. Escanteio, 4x2. Potencialmente, estatística de um jogo over. E você faz uma entrada baseada nos dados de scout, nos dados de movimentação de jogo, nos dados de chute a gol. E toma um prejuízo por 0x0. Será que é possível que chute a gol e movimentação realmente sempre levam o jogo para o gol? Ou será que tem alguma coisa que move isso daqui por baixo da movimentação de jogo, chute a gol e tal? Será que tem algum padrão diferente que pode já indicar que o jogo tende? Ou que tem um risco maior, né? Eu digo. Um risco evidente de 0x0. Será que tem jeito de ver isso antes de botar o dinheiro no mercado? Eu digo para você que todos esses jogos aqui, todos, todos, 100% desses que eu te mostrei, eles têm o mesmo ponto em comum. O dado estatístico que aponta o índice de 0x0. Todos têm o mesmo indicador prévio de análise. E por isso, nenhum desses jogos aqui, a gente colocou dinheiro, pelo menos nesse final de semana, a gente conseguiu previamente, fazendo análise prévia, a gente conseguiu fugir de todos esses 0x0s por causa da leitura desse índice prévio. Na hora que a gente faz a seleção dos jogos no grupo, já é indicado que ele pode acabar dando prejuízo. A gente evita a entrada, seleciona outros jogos para fazer ao invés desses aqui, e termina o dia em lucro ao invés de prejuízo. Se você não sabe como é que uma análise prévia pode te ajudar nesse ponto, recomendo que você aprenda, recomendo que a sua mentalidade se eleve ao ponto de entender que existe uma maneira de você não forçar o seu emocional em coisa que pode abalar suas entradas no dia. Pode ser que você acredite tanto numa coisa que, depois que o jogo acaba, se prova uma coisa completamente errada. O prejuízo é inevitável. E você patina. Você ganha um hoje, perde dois amanhã, ganha um depois, perde três depois. E assim você vai, né, por longo de anos e anos, e nunca tem resultado, nunca consegue sacar dinheiro no final do mês. Porque você ainda não alcançou a mentalidade de entender padrões, padrões de prejuízo, padrões de lucro nos jogos que você faz. A coisa não é aleatória. Dá para saber, previamente, se o jogo corre para o lucro ou se o jogo corre para o prejuízo. O valor, tá? O valor de colocar o dinheiro para ir atrás desse lucro. Tem a maneira certa de fazer essa leitura. Agora, como é que esse tipo de resultado, esse tipo de análise, tá? Como é que esse tipo de análise gera lucro? Como é que a análise, por que que a análise prévia é tão benéfica, né? Por que que ela gera tão, tanto resultado? Vou te mostrar da minha conta, ok? Tá a minha conta aqui na Betfair. Vou botar aqui em lucros e perdas. Vou botar aqui para você, aqui, ó. Tá? Meu mês, mês passado, tá? Ele foi do dia 6, aliás, do dia 5 do 6. Vou configurar aqui, ó. Dia 5, 5 do 6, até dia 5 do 7, tá? Para você ver... Para você ver... Vou botar aqui 3 da manhã também. Para você ver como é que se alcança resultado na prática. Qual é o resultado final baseado em análise prévia, ok? Vou te mostrar agora. Então, tá aqui. Configurado. Vou clicar aqui no... Para baixar aqui. E você vai ver... Como é que terminou... Vou aumentar aqui. Tá aí. Isso aqui é como terminou... O meu mês passado, tá? Meu mês passado. Tá aqui a data, né? Do dia 5... Até o dia 5 desse mês, ok? Eu não vou ficar aqui... Te mostrando jogo por jogo, mas... Dá um pause aí no vídeo. Olha... Dá uma olhada. Quais foram as minhas entradas, tá? Desde o dia 5... Do mês passado. Até o dia 5 desse mês agora, tá? Essa é a primeira página. Essa daqui é a segunda página. Vamos lá. Essa é a segunda página. Ok? Todos os jogos aqui. E essa daqui é a terceira página. Dá um pause aí. Dá uma olhada nas entradas. Confere lá... Onde você quiser. No site que você quiser ir. Confere... Se eu tive lucro, se eu tive prejuízo. Mas eu já te afirmo. Foram 55 entradas. E... Eu acertei... 86% delas, né? Foram... Foram 6 Reds. 55... 55 para 6 Reds, tá? Então, eu acertei 49. 49 entradas em 55. Então, fazendo uma conta mínima aqui. 49 vezes 100. Dividido por 55. Uma porcentagem de 89. Ah, não. Eu disse 86, né? Foi 89% de acerto. O que me rendeu no final do mês 40% de lucro sobre a banca. Vou repetir. 40% de lucro sobre a banca no mês passado. Ah, mas... 40%? Você costuma falar que consegue 50? Sim. Basta saber que eu fiz 55 entradas. Eu não fiz 60. O normal no meu mês é fazer 60 entradas. No mês passado, eu fiz menos. Fiz menos entradas. O que me rendeu um lucro um pouco menor. Se eu tivesse completado as 60 entradas, potencialmente esse lucro seria maior. Então, me rendeu aqui 40% de lucro sobre a banca. E... Ah, mas, Ayuto, você não está me mostrando quanto de dinheiro você ganhou. Entenda uma coisa. Você só vai parar de ser um medíocre nas suas entradas quando você se preocupar em porcentagem de lucro sobre o seu patrimônio. Todo investidor financeiro, ele objetiva aumentar o patrimônio em porcentagem no final do mês. Se você ficar preocupado com lucro em dinheiro, em dólar, em euro, em reais, não interessa. Coisa que incentivam por aí, te mostrando todo dia. Ah, ganhei mil dólares, ganhei dois mil dólares, perdi 10k numa entrada. Cara, isso não interessa quanto de dinheiro você perde. O que interessa é quanto isso representa sobre o seu dinheiro. Porque, pra mim, se eu perder 10%, vai ser sempre 10%. Se eu ganhar 2%, vai ser sempre 2%. E não interessa se isso é 5, 10, 15, 20 mil reais. A porcentagem é o que vale. Ok? Deixe de ser um medíocre na sua mentalidade. E evolua a um ponto que você consiga resultado. Era isso que eu queria mostrar pra você. Se você quer entender como é que alcança essa lucratividade aqui, pode me procurar nos canais que eu deixo aqui. E eu procuro resolver qualquer problema que você tenha pra alcançar esses resultados que eu e os meus alunos conseguimos juntos operando aqui no grupo. É isso. Muito obrigado. Bons grins. E até o próximo vídeo.